Um homem foi preso depois de escalar a asa de um avião momentos antes da decolagem no aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Os passageiros do voo gravaram a cena. Ele aparece andando pela asa da aeronave. Em outras imagens, engatinha e até senta sobre a asa. A suspeita é de que ele tem algum problema psiquiátrico. Por causa do incidente, o avião precisou ser inspecionado.